Olá, bem-vindo ao canal do Miro Malaguez. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, queridos? E hoje eu tenho uma mensagem que vai mexer com nossas estruturas. Enquanto você se prepara para receber essa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu comentário, compartilhasse esse vídeo, ativasse o sininho para receber as notificações, deixasse seu like, que é poderoso para fortalecer esse canal e fazer esse canal chegar a milhares de pessoas que precisam ouvir essa mensagem de fé e esperança. Eu estava ajudando o meu irmão hoje, na casa dele, o Vagnão, e eu achei algo que me chamou a atenção, que é essa moedinha aqui, de um cruzado. E essa moedinha hoje, queridos, ela não tem mais valor comercial. Ela só tem valor para quem faz coleção. Até me fez lembrar a moedinha número um do tio Patinhas, que para ele, e só para ele aquela moeda tem valor, mas ela não tem um valor comercial. E Deus começou a falar ao meu coração, que Deus criou o homem com um valor, valor de amor, que foi a criação que Deus fez. Só que por causa do pecado, queridos, nos afastou da presença de Deus, e o homem perdeu o seu valor. E hoje nós vivemos numa sociedade, uma sociedade que inverteu os valores, que para os homens é tudo interesse de si mesmo, homens egoístas, corruptos, que gostam de subir pisando na vida dos outros, a qual machuca as pessoas que são humildes, e as pessoas perdem o seu valor por situações, por atitude de homens, a qual marcam a vida dessas pessoas, a qual trazem frustração, decepção, rejeição, e acabam que é machucando. E aonde que homens e mulheres perdem o seu valor? Porque são machucados na sua alma. Mas eu quero que tu saiba que tu tem valor. E que esse valor foi resgatado por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que é onde morreu por mim e por você, para que você tivesse vida e vida abundância, para que você saiba que você tem valor. que é através do sangue de Jesus, que você consegue vencer as panelinhas que existem nas empresas, que existem nas famílias, que existem nas igrejas. Você só pode fazer parte do meu grupo, queridos, se você é fã do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi o cara. Se você não gosta do apóstolo Paulo, infelizmente você não pode fazer parte do nosso grupo. Então você vê que hoje as pessoas, elas colocam condições de você ter a amizade delas e acabam o quê? Trazendo uma rejeição, fazem com que uma separação para você estarem com elas. Às vezes por um status financeiro melhor, por uma moradia melhor. Só que Jesus Cristo, Deus, Ele não faz excepção de pessoas, mas sim Ele traz a valorização do amor de Cristo por nós. Então eu quero que você saiba que você tem valor. Pega aí seu espelho e fala bem assim, alto. Pode gritar, para todo mundo ouvir. Do inferno ouvir. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Valor em Deus. Saiba que para mim e para Deus você tem valor. E até me fez lembrar de uma letra, de uma música que há muito tempo eu cantava na igreja. Queridos, eu não tenho a voz linda, igual do André Valadão, do Marcelo Aguiar, mas eu tenho a voz do Miro Malagues, que você vai louvar a Deus junto comigo, que fala assim, ó. Quero que valorize que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem E ele E ele está em você O Espírito Santo se imove em você Até congenido Daí você pode então perceber E pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se imove em você Você tem um valor Você tem um valor Amém? Então saiba que você tem um valor Pra mim e pra Deus Em nome de Jesus Fica na paz O meu abraço Que Deus te abençoe E saiba que eu te amo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau